Mano, tem 45 dólares, você quer arriscar nela? Pode ser, pode ser. Naivíssimo. Eu já tô no Profit. Muito. Então bora. Não acredito, velho. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Estamos aqui na conta do Jonathan Castanha. Inclusive ele falou que ele entra no Discord para contar como foi a inspiração dele para fazer isso que ele fez. Já deixa eu depositar para ele o presente pelo conteúdo. PicPay cupom Profit. 30% de bônus no depósito. Eu vou depositar para ele 150 dólares. 150 dólares vai virar 195 e nós vamos tentar ganhar mais alguma coisa para ele aí naquele jeitão. Vamos ver se ele usou o cupom Profit? É claro. E a gente já sabe que o valor que ele depositou, 50 dólares. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. A Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Duas Butterflies. Duas Carambites. Duas M9 Baionetas. E muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Alô! E é o Jonathan? É eu mesmo, cara. E aí, Jonathan? Você não está bem? Rapaz, eu estou em choque até agora, velho. Conta para nós. O que aconteceu, Jonathan? É, no resumo, velho. Hoje, eu peguei meu FGTS, que caiu. Peguei e falei, ah, vou dar uma brincada nos slots. Peguei 150 pilas, joguei nos slots e forrei 4K. Tá, porra. No Cassinim. No Cassinim. Sobrou um troquinho de 300 pilas. Falei, ah, vou colocar lá no csgo.net, né? Aí, estou aqui, vindo ela lá e pá. Joguei uma, duas, três vezes na Saulo Mini. Aí, falou, pô, acho que eu vou dar uma escapada de Red. Fui nas imóveis. Quando chegou nas 30, não vai parar de vir a Galil. Falei, não, vou ir mais 10. Aí, veio a P250. Falta 16 dólar. Vou ripar logo esse negócio lá na Saulo Mini, boa. Aí, quando eu abri, acho que mais 20 caixas, veio a M9. Cara do céu, eu quase tive um infarto. Então, resumo do resumo. Você pegou 150 reais hoje, botou em alguns sites slots, borrou 4 mil, foi isso? Isso, 4 mil e 300. 4 mil e 300, botou pro bolso esses 4 mil e 300. Ficou com 4 mil, depositou 300 reais no csgo.net, que dá mais ou menos 50 dólar. Exatamente. E ganhou 10 mil reais. Exato. Mano, você estourou no norte, velho. Que isso? Tá maluco. O que você está pensando em pegar no lugar dessa M9? Cara, eu quero que dá mais dinheiro. Tá, você já está na intenção do Pix. Sim, já estou na intenção do Pix. É, uma faca super cara, né? Bem cara mesmo. Bom, o que a gente tem aqui com uma liquidez interessante, ó? Ó, eu não iria na Carambit Marble Fade, porém, também é boa. Mas, se fosse pra ir uma Carambit, eu iria na Doppler. Eu acho que ela tem uma liquidez maior que a Marble Fade, maior que a Slaughter, maior que a Crimson Web, etc. Agora, falando em M9, temos Marble Fade e Doppler. Só que eu acho que aqui vai voltar um troco muito alto, né? Vai voltar 260 dólar de troco. Então, mano, se eu puder dar uma dica interessante, essa Carambit Doppler que volta 60 dólar de troco ou essa Marble Fade que volta 18 dólar de troco? Mano, mas assim, de liquidez... De liquidez maior a Carambit Doppler. Pode sacar, velho. Que da hora, mano. 50 dólar. Caralho, Saulinho, chegou, Saulinho. Chegou? Eita, deixa eu ver. Chegou rápido, hein? Carambit Doppler Factor e Nil. Vamos ver aqui quanto que ela tá valendo. Essa faca que você acabou de ganhar, não dá pra vender na Steam de tão cara que ela é. Essa faca tem encomenda por 11.124 reais, que dá 2 mil dólares. Ninguém vende por esse preço e não tem nenhuma anunciada. Por quê? Porque tem um limite de 2 mil dólares pra vender na Steam. Essa faca vale mais de 2 mil dólares. Vamos ver no buff quanto tá uma dessa. E a gente consegue ter uma noção de quanto que você vai conseguir no Pix na hora de vender ela. 8.500 reais no Pix. E vamos supor que você tá com pressa, quer vender rápido, anuncia, por exemplo, na Dash por 8 mil. Irmão, tu depositou 50 dólar. E ainda tem 4 mil que você forrou lá no Cassinim, você falou, né? Sim, tá aqui parado na minha conta. Você tá numa fase de sorte muito god na sua vida, irmão. Parabéns, viu? Valeu, velho. Valeu, valeu. Ai, vamos ver agora essa faquinha. Olha isso daqui, irmão. Nossa, mano. Porra, velho. Cara, é um sonho, velho. É um sonho, velho. Irmão, você vai curtir legal essa semana com essa faca, tá? Rapaz, nem me fale. Eu não vou nem dormir, filho. Irmão, eu tava vendo que as suas skins, né? Agora você tem essa carambite, mas você não tem muitas skins, né? Eu coloquei 150 dólar aqui pra tu, que usando o cupom PROFIT virou 195. E o troco da carambite ali foi pra 262. Você prefere que a gente vá tentar ganhar uma luva ou você prefere que a gente vá no conservadorismo, abre umas caixas na moral aqui pra você ter mais skins pra jogar? Inventário, pra mim, não é nem muito agradável, entendeu? É mais o fixo mesmo, porque como eu já tô numa fase mais avançada, eu tô querendo investir no estudo. Legal, fazer o pé de meia, depois mais pra frente, na hora que tiver grandão, as skinsinhas pra curtir. Você tá fazendo faculdade, alguma coisa ou não? Cara, tô fazendo direito. Direito aí, ó. Advogado do chat em breve. Mano, então vamos pra cima, ó. 262 dólar. Vamos tentar ganhar uma... Pô, pra você passar essa semana com um kit grandão, o que você acha? Um pacote demais. Qual que é o seu número da sorte? Meu número é 11. 11, então vai com 11 dólar pra cima dela. Vé! Que dia apagar essa faquinha, velho. Essa faquinha não, essa luvinha. É, porque se paga rápido, a gente já corre na Invisible, porque os profites tá bom. Ah! É mesmo? A Invisible é doideira, mas quando paga, paga. Acho que a Invisible eu tentei só mais cinco vezes também, velho. Mas sempre no finalzinho do seu jogar lá, porque é doideira, velho. É, lá é foda que pra, tipo, abrir 10 caixas já é 200 dólar, tá ligado? Ó, você falou da Invisible, o menino acabou de ganhar uma Desert na Invisible. Ah, lá 200 e lá vai pedrada, Dom. Ó, ele tá aí no chat, ó. Ganhei uma Fennec Fox na Invisible, Saulão. E eu abri só uma! Ei! Cara, isso é muita sorte, velho. Muito, cara. Teve um inscrito uma vez que abriu uma e ganhou uma Gangneer de 11 mil dólar. Eu tava na live quando você fez o conteúdo. Foi da hora demais. E teve outro agora mais recente que abriu uma também, ganhou uma AK, Wild Lotus e trocou por uma Alp Dragon Lore. Isso aí foi semana passada. O mineiro. Sim. Sala, essa semana eu abri a Sol Lumining e ganhei uma luva. Ah, abriu só uma? Ou abriu várias? Mas a Luvinha, a Sol Lumining também. Fora que isso. Eu tinha falado com o Guiné há uns dois dias atrás, quando ele postou o TBT da Butterfly dele. Falei, caralho, Guiné, de novo? Então tome, irmão. Nossa senhora, eu não acredito, velho. Tá lá, irmão. A Luvinha goze demais. Agora o kit tá completo. O cara é um Beat Doppler com uma Handwraps Cobalt School. Tô feito, velho. Tô feito. Estou aí no norte. Tu depositou 50 dólar hoje e saiu com uma faca de 12 mil reais e agora uma Cobalt School de uns 2 mil reais, por aí. Pagou a Luvinha. Pô, você tá numa maré de solite muito gode, irmão. Parabéns demais. Ainda tem 42 dólares. Mano, aí é contigo, velho. Vamos abrir aqui as caixinhas gratuitas. Que essa semana eu ganhei uma baioneta pro inscrito na gratuita. Eu vi, cara. Nossa, eu tomei o maior susto, velho. Foi foda. Não é a primeira vez que você forra na minha conta. Já ganhou pra mim também uma Shadow Dagger. Já ganhou uma... Pera aí que tá alto aqui. Eu já ganhei pra tu uma Shadow Dagger? Já, já ganhou. Já na Easy Knight. Eita, porra. Já ganhou o sorteio, então, também, aí. Ganhei, ganhei os dois sorteios. O primeiro, repei. Eu queria uma Butterfly no... Oh, chegou a Luvinha. Ah, você pediu pra eu ir atrás de uma Butterfly? É. Aí não deu. Deu certo. Aí o segundo deu. Aí o segundo veio. Veio a chefe. E, mano, se você for parar pra ver o que você ia, entre aspas, perder na venda da Carambit, essa luva vai compensar. Vai dar uns R$9.500 as duas aí, se você for vender na moral. Uns R$9.500, R$9.300. Minha mãe era te desacreditável. Ela era cabreira com essas coisas. Aham. Aí agora eu falei pra ela. Falei, mãe, acabei de ganhar uma faca de R$10.000. Ela falou o quê? Ela falou, meu filho, você tem que jogar ela na Mega Sena. Para de jogar. Mano, tem R$45,00. Então, você quer arriscar nela? Pode ser, pode ser. Na infíssimo. Eu já tô no Profit. Muito. Então, bora. Ah, isso não se faz, não. Que isso, que isso. Só uma K, só uma K. Ah. Não, tá ótimo. Tá bom, tá bom, tá bom. Não dá pra reclamar, também. Aí, agora tem aqui pra dar um tirinho aqui numa... Aí, uma faquinha qualquer aqui. Será que não paga, não? Minha primeira faca foi uma boa, hein? A minha foi uma Falcon. Brasas. A primeira faca, a gente nunca esquece, né? Não, não. Mano, então vamos ver o preço dessa luva dele, guys. R$2.216. Com a faca de R$12.000, R$14.216. R$50,00 que ele depositou virou R$2.500,00 no CSG. Claro, teve o presente meu de R$150,00 e tal. Mas ele depositou... Quanto que você depositou? R$50,00 do leto. R$295,00, pra ser mais exato. R$295,00 dos 50 do leto usando o cupom PROFIT. Ele ganhou a M9 na Saulo Mini com provébile 9999761. Na hora que parou na ela, você acreditou? Ou você falou, caralho, nem fudendo, vai beitar? Cara, o pior é que eu coloquei pra girar e eu fui pra live. Aí, beleza, eu deixei rolando. Aí apareceu na tela lá uma M9. Eu falei, ué. Nem fudendo. Aí eu fui pro lado e falei, não, não acredito. Tu ficou sabendo que ganhou a faca assistindo a live? Pela live, pela live. Tanto que eu comentei primeiro na live, pra depois lá mesmo. Vamos ver o seu kit lá dentro do jogo. Esse é o seu kit. Olha que drin, guys. Na moral mesmo. Que kit foda, mano. Mano, eu vou entrar na dash e vou pegar um agente. É, tem que buscar um agentezinho, na moral. É louco, irmão. Parabéns mesmo, viu? Pô, eu te agradeço, Saldinho. Valeu aí por ter aparecido aí na minha vida. Tamo junto. Salvou demais, velho. Mano, parabéns. E CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus do seu depósito. Tem considerações finais aí? É, pra todo mundo que tá vendo o vídeo, a live, queria deixar meu muito obrigado ao Saulinho, a toda a comunidade que apoia e que me deposita no site, que faz decisões, se possível. Que os depósitos ajudam muito a galera aí. Obrigadão. E é nóis, mano. Cupom PROFIT, 30% de bônus e... Dá, né? Tamo junto, irmão. Prazerzão, viu? E obrigado aí pelo conteúdo. Parabéns pela forra. Obrigado pelo carinho também, por acompanhar o conteúdo aí. É nóis, irmão. Valeu. Um abraço. Fique com Deus. Irmão, ele ganhou 14 mil reais, 14 mil e 200 reais em skin, depositando 50 dólares. CSGO.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Um beijo do Saulinho, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal e comenta. Um beijão e... Tamo junto, vem? É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho